Música 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 Isso aqui é boa! Gente pra mim não, nenhuma das duas é boa Olha, o começo é o que tu fez Música 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 Não, é porque seu braço, sabe que você não tá conseguindo o braço sair junto? Aé, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Aqui ó, aqui ó. Gente, não tem como. Vai, aí mesmo. Ó, tem coordenação. Olha lá, não tá. Não, não tá aqui ó. Tá em paz mano, tá em amigos. Então vem. Corre da Marcela, isso, corre da Marcela. Ah, que se assustou contigo mestre. Comigo, ó. Ele tá procurando comida. Tá com fome. Dá uma banana pra ele? Não, não, não. Não dá banana. Não dá banana não. Não dá comida pra ele não. Ele é uma... Uma frutinha. Não, não dê comida pros animais. Bem, nessa data, nós resolvemos vir aqui visitar o Pico da Tijuca. Afim de acrescentarmos aí no nosso trabalho. Né, estamos aqui... Estamos aqui... Não, vem pra cá, vem pra cá. Nós estamos aqui subindo, mas começou a chover. Né. Mas... Está de capinha. Está de capa. Nós vamos até a administração. De repente, nós não conseguimos aí subir ao Pico hoje. Tendo em vista o tempo, né. Que fechou. Mas... Mas... Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos tentando. Estamos tentando chegar lá pra tirar as fotos. Onde será acrescentada aí no nosso trabalho. Esse vídeo, se Deus quiser, será inserido no nosso trabalho. Utilizarei algumas fotos do espaço, né. Uma foto própria. Nada de foto da internet, como sugeriu a própria professora, né. Que as fotos fossem nossas. E... Enfim. Galera. Todos tenham ciência de que nós aqui... Estamos. Estamos.